Bom dia, povo de Deus! Olha quem tá aqui! O Puxa Saco! Todo mundo... Você viu lá que todo mundo quer saber porque seu nome é Puxa Saco, né? Ó, eu vou dar a oportunidade dele se explicar Tá? Você vai se explicar... Pode ir direto aí, pode ir direto aí Você vai se explicar pro pessoal... Você começou com essas ideias Eu comecei não! Quem começou com as ideias? Fala pro pessoal, quem foi que começou com as ideias? Um amiguinho seu aí Amigo meu não! Um amigo íntimo seu Ó pessoal O Mike O nome dele na verdade é Mike Mais conhecido como Puxa Saco Aí o pessoal Comentei num vídeo e o pessoal deixou a hashtag Puxa Saco porque Quer saber porque que chama ele de Puxa Saco A ideia é o seguinte Semana passada Semana passada que começou Não foi? Semana retrasada Semana retrasada Foi na primeira semana? É Na semana retrasada a gente tava trabalhando Aí tava nós dois numa casa trabalhando e tal Aí eu recebi um cont... Uma mensagem Um amigo íntimo Que amigo íntimo da... O Puxa Saco querendo inverter a situação É, no sinal lá você faz esquerda O... 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 Recebeu uma mensagem de um camarada que a gente tava conversando a respeito de fazer uma parceria e tal É... Inclusive nós nem terminamos a conversa Aí o cara foi me mandar um áudio Aí na hora que o cara me mandou um áudio, esse maluco tava chegando Aí no áudio falava mais ou menos assim Ô Junio e tal Eu queria fazer uma parceria com você Porque seus inscritos Eles tão puxa saco Aí ele chegou na hora Ele olhou assim e ficou com a cara de pastel tipo assim Porque o Mike me seguia Antes de vir pra cá né Mike? Você seguia o nosso canal? Desde o comecinho E outros canais também ele seguia Aí na hora que eu olhei pra ele Escutando o áudio Casquei o mico Aí ele ficou com o nome puxa saco pessoal Aí ó... Hashtag puxa saco que a gente boa Trabalhador pra caramba e tamo junto né? Mandar um abraço pra alguém? Pra minha mãe e pro meu pai e pra você Ah, dá um abraço no capeta Pessoal tá aí o vídeo explicando pra vocês o porquê que o nome dele é puxa saco e ficou E o do Andrei É bode Depois nós vamos ter que contar porque que é bode Lembrando que ele chamou todos nós de puxa saco Mas foi só eu né? Mas você foi que tomou as dores Todos os inscritos Você tomou as dores Pessoal tá aí ó A explicação porque que o nome do menino é puxa saco E é mesmo Mentira 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 Não é mais não Não é mais não Pessoal ó... Beijo, fiquem com Deus e tamo aí Na correria Bora trampar É nóis Tchau 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 Tchau